Quando o trabalho acaba, eu não digo assim, acaba a sessão. Último dia de espetáculo, último dia de gravação, último dia de filmagem. Qual é a sensação? Luto, alívio? Tem um momento que você, essa última semana de esperar, a gente cai um pouco na tristeza, porque aquilo é parte da tua vida. Com aquilo você discute uma série de coisas da tua vida também. O que eu acho maravilhoso na minha profissão é essa, essa coisa que você está com todo mundo ao mesmo tempo. E você tem uma responsabilidade sobre isso. Essa criação é que eu acho mais possível, porque daí é que você descobre que é generosidade, se entregar a outra pessoa, o amar. E quando eu falo amar, não é namoro. Quando eu falo amar, é amar o teatro. Sim. Que para mim é fundamental. Eu não consigo viver sem fazer um espetáculo de teatro. Entendeu? O máximo que eu já deixei, já passei um tempo sem fazer, foram dois anos. Três no máximo. É bastante, não é? Para quem vive do ofício. É, mas é que geralmente, nessa minha geração toda, a gente trabalha muito, graças a Deus. Então, a gente tem espetáculos que duram um ano. Espetáculos que eu fiz com a Fernanda Montenegro, com o Fernando Torres, a gente fez isso durava um ano e meio, dois anos. Porque antigamente você tinha uma facilidade maior de viajar pelo Brasil com o espetáculo. Então, você fazia São Paulo, Rio Salvador, o Nordeste, Sul do país. Então, você tinha uma gama. Porque o Brasil é enorme. Se você tivesse condições de ter um apoio para viajar, você ficaria aqui no Brasil com o espetáculo, como o que, uns 5 anos, 6, 6, 9, 7. Tem gente que fica com 10 anos e tal.